Quais são as razões, na verdade a principal razão pela qual muitos vistos estão sendo negados para turistas e para estudantes? Mesmo de pessoas com grande perfil para que tenha tido esse tipo de aplicação, essas pessoas acabam ficando sem entender. Poxa, mas eu tenho vínculo, eu tenho dinheiro, eu tenho toda a estrutura no Brasil. Por que foi negado isso? E a gente vai entender aqui através desses documentos. O que aconteceu? De um tempo para cá eu venho falando muitas vezes sobre o crescente número de pessoas que ficam irregulares dentro dos Estados Unidos. Seja por ilegalidade ou seja por overstay, elas acabam ficando irregulares dentro dos Estados Unidos. E isso tem uma série de complicações. Muita gente fala, poxa Daniel, mas é um direito da pessoa tentar uma vida num outro país. Eu concordo e discordo, né? Pode ser um direito que ela tenha, pensando nela, mas também é um direito do país de não querer que aquela pessoa fique ali. Então, porque N questões. Você pode ter uma visita que você convida para a sua casa e essa visita vai com um amigo e você não gosta do amigo. E é um direito seu de dizer, olha, você é bem-vindo na minha casa, mas aquele seu amigo eu não gosto dele. Ele é uma pessoa mal educada, ou ele abre a minha geladeira sem pedir autorização, ou ele entra aqui querendo sujar a minha casa. E isso acaba tendo aí uma série de outras consequências desconfortáveis para você, que é dono da casa. Então, as pessoas têm sim o direito de buscar o melhor que é para elas, mas não têm o direito de invadir o espaço dos outros. É isso que eu penso. E se vocês forem olhar por essa questão de invasão de espaço, eu vou falar aqui só de vistos de turismo e estudantes, tá? Só disso. Se vocês pegarem a publicação, eu vou deixar o link aqui na descrição, Do próprio USCIS, ele coloca o número de pessoas que entraram nos Estados Unidos pela fronteira, tá? Não estouraram fronteira. Eles foram admitidos dentro dos Estados Unidos, ou seja, eles têm visto. Eles entraram legalmente dentro dos Estados Unidos, certo? Não estouraram fronteira. Não entraram pelo México estourando fronteira. Esses números são só de pessoas com visto e que ficaram em overstay. Ou seja, disseram que iriam vir ver o Mickey e ficaram, ficaram, tá? Não voltaram mais. Vamos lá. Em 2020, nós tivemos 1.990.811 brasileiros entrando com vistos por aeroportos e estampando ali seis meses dentro dos Estados Unidos. Desses, 46.711 pessoas ficaram em overstay, certo? Ou seja, entrou 1.990.000 e 46.000 pessoas ficaram em overstay. Aí você pode pensar, poxa, mas não é tanta gente assim se for comparar com um milhão de pessoas que entrou. Sim, é muita gente. 50.000 pessoas e nós estamos falando de um país só, tá? E se vocês forem olhar o número de pessoas que ficaram de outros países, vocês vão ver que o Brasil está disparado lá na frente. Ele realmente tem um número gigantesco de brasileiros que ficam em overstay irregularmente dentro dos Estados Unidos. Nós estamos falando em 2020. Em 2020, nós tivemos aí um período antes de pandemia. Então, quer dizer, não saiu ainda 2021 e vocês vão se assustar com o número de 2021, porque eu vou falar para vocês agora 2019. E nesse link que eu estou deixando aqui também, vocês podem achar 2018, 2017, 2016 para vocês compararem, tá? Então, vocês vão perceber nitidamente isso aqui. Isso representa 2.46% das pessoas. Ou seja, 2.5% das pessoas que entram nos Estados Unidos acabam ficando ilegalmente dentro dos Estados Unidos. Acabam ficando irregularmente dentro dos Estados Unidos. Ou seja, pegam visto e mentem na hora da intenção de dizer que estão entrando. Começaram as restrições de viagem em abril de 2020, certo? Então, nós tivemos aí quatro meses de acesso irrestrito e depois tivemos as restrições em abril. Mas vamos voltar para 2019, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês vai ficar aqui na descrição. Se nós formos para 2019, vocês vão ver que nós tivemos 2.322.284 brasileiros entrando. Ou seja, mais ou menos 400 mil brasileiros a mais. Ou seja, 400 mil pessoas a mais vieram para os Estados Unidos. Mas o número de pessoas que ficou em overstay em 2019 foi de 41.487. Ou seja, 5 mil pessoas a menos ficaram em overstay dentro dos Estados Unidos. Eu estou falando só de brasileiros, tá? Então, quer dizer, em 2019 nós tivemos 400 mil pessoas a mais e nós tivemos, entrando nos Estados Unidos, e nós tivemos 5 mil pessoas a menos ficando em overstay. Está entendendo onde eu vou chegar? Vamos continuar. Esse número, ele representa 1.8% do total. Ou seja, nós tivemos de 2019 para 2020 um crescimento de quase 0.6 no número proporcional de pessoas que vieram para dentro dos Estados Unidos. Nós tivemos menos gente em 2020, porém nós tivemos mais pessoas ficando ilegais. E se vocês colocarem em 2021, ainda não saiu publicado. Mas eu sou capaz de apostar que esses 46 mil aqui foram para perto de 60 mil. E com um número menor, porque aí sim nós tínhamos mais restrições e não expedição e não renovação de muitos vistos, de brasileiros vindo para dentro dos Estados Unidos. Então, proporcionalmente, o número de pessoas que ficaram ilegais dentro dos Estados Unidos foi muito maior em 2021. Por isso que nós estamos vendo, e se vocês forem assistir os meus vídeos lá do começo de 2020, vocês vão ver como eu já vinha batendo, perdão, 2021, vocês vão ver como eu já vinha batendo nessa questão. Olha, vai ter restrição. Olha, se você lembra dos meus vídeos falando nisso, comenta aqui. Porque aí, às vezes, as pessoas acham que é um pouco de pessimismo quando eu falo alguma coisa lá atrás. Olha, nós vamos ter muitas negativas de vistos de turismo e estudante. Pode olhar meus vídeos lá que eu estou falando isso. Porque muita gente está estourando fronteira. Muitos brasileiros estão ficando em overstay. Muitos brasileiros estão ficando além do tempo permitido. E isso faz com que a gente tenha uma série de consequências internas e externas onde aqueles que querem fazer de uma forma regular, direito, certinho, dentro da lei, no by the book, acabem pagando pelo preço daqueles que fizeram de uma forma irregular. E hoje, os americanos olham realmente para os brasileiros e falam Poxa, eu sei que se uma família, mais ou menos nessa faixa etária, com essa condição financeira, com filhos, vai pedir o visto de estudante para a esposa, é certeza que essa família já tem a intenção de ficar nos Estados Unidos. Então, ela que aplique o visto correto. Porque nós vamos negar o visto de estudante, se for pedir esse tipo de visto de estudante. E, com sorte, não vão cancelar o seu visto de turismo. Se eles entenderem que você realmente está de boa fé e não há risco de você ficar nos Estados Unidos, eles vão manter o seu visto de turismo. Senão, eles podem, inclusive, cancelar o seu visto de turismo por acharem que você quer ficar irregularmente dentro dos Estados Unidos. Ou seja, mentindo ali para eles. Então, eu particularmente acho que não é opção a pessoa agir dessa forma. Ainda mais hoje. Você dar um tiro num visto de turismo, num visto de estudante, sendo que a intenção é outra, podem ter certeza absoluta que eles vão saber ler a peneira hoje. Está com furos muito finos e eles vão saber entender que a sua intenção talvez não seja essa. E aí vão negar o visto e isso vai ficar anotado no seu pontuário que pode impactar num visto futuro. Então, se a sua intenção é morar nos Estados Unidos, aplique o visto correto. Converse com o advogado, converse com quem vai poder realmente dizer para você esse é o caminho, esse é o lugar para onde você pode ir e aí você vai preciso naquele ponto onde você deseja. E não fazendo algumas paradas no meio do caminho que na verdade vão só atrapalhar e encarecer cada vez mais o processo. Grande abraço a todos, uma excelente semana. Fiquem com Deus. Obrigado.